Eia Turma rochada com a vaca já correu Mas nenhuma lhe venceu Que ela tem os pés ligeiros Sofre o vaqueiro que dessa rescorre atrás Perde o valor e o cartaz E fica num desespero Ganha dinheiro, seus donos e também zela Porque ela tem cautela e só corre a vejada E foi treinada para fazer o que faz Ruim de perder o cartaz É a zumbi afamada Em vaquejadas que é um belíssimo esporte Vaqueiro enfrenta a morte quando é chegada a hora E alguns choram por não ter o que fazer E ouve o louco todo dizer Que a zumbi foi embora Quem comemora é o Bruno e o Jadinho Que ajeitam com carinho Sua reis de estimação Veste gibão Quem tem coragem de sobra Mas no mato faz manobra Que ninguém nem passa a mão E num sertão O meu nome é comentado Sérgio é o meu estado E de não ser pegada espero E não tolero homens nos meus calcanhar Quando eu saio é pra mostrar Onde eles levam zero Eu não espero nem pelos meus treinadores Porque eles têm valores Que são fiel A classe da vaqueirama Mas quando entro na rama Eu demonstro ser cruel E o meu papel é de sempre ir embora E quem nunca me ignora Negro e Luciano ao lado Ele vai encostado E em mim nunca joga praga Também tosse por mim braga Junto com o Valdo Gano Vitinho é contemplado Por ser filho de Jadinho E tem enorme carinho Pela vaca de valor Lá no setor Vão Freire e Alizã E Pedro Freire é fã Da vaca e torcedor Nenhum tem valor E é torcedor esperto Junto a Ferro, Gia Neto E esses três se destacam E não é fraca A dupla, Mari e Vaguinho O povo vê de pertinho Eles são quem solta a vaca E essa vaca em Sérgipe faz moradia Doze carreira outro dia Essa zumbi completou Improvisou Improvisou Esse João Marcos poeta Que cantou na linha certa E a toada terminou Improvisou Esse João Marcos poeta Que cantou na linha certa E a toada terminou Alô, Bruno e Jadinho, rapaz Solta a vaca zumbi Pra ir-se embora, menino